Nós estamos de volta então com o TV Mar News, gente, dessa vez para falar sobre o progresso da ciência em todo o país, exatamente. Aqui a gente alagou a Serapalco da 70ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, que vai ser realizado entre os dias 22 e 28 de julho. E a gente já está aqui com o Ildeu Oliveira, que vai conversar um pouco com a gente. Você já veio para cá então para mais uma conversa, dessa vez com o governo do Estado, para buscar apoio exatamente para a realização desse evento muito importante, inclusive, que vai acontecer aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. É, como você disse, a gente vai fazer um evento que é um evento nacional, que já existe há 70 anos, é a nossa sociedade, que congrega cerca de 140 entidades científicas brasileiras de todas as áreas. das áreas de ciências sociais, humanas, biológicas, exatas, etc. Então, essa sociedade vai fazer a reunião em Alagoas pela primeira vez, já fizemos aqui reuniões menores, mas isso tem um impacto muito grande no país todo, porque a gente vai discutir a questão da ciência brasileira, nós vamos fazer muitas atividades com o público em geral, nós vamos trazer cientistas de todas as áreas, discutir toda a problemática que o Brasil está vivendo em vários aspectos. Então, é uma reunião muito importante, e por isso eu estou aqui hoje, e a nossa equipe da SBPC, que é o nome da nossa sociedade, junto com a equipe da UFAL, que está coordenando essa atividade, muitas outras instituições aqui do Estado estão participando, nós estamos discutindo com a Prefeitura, com o governo do Estado, com a iniciativa privada, que é fundamental, que apoia, por exemplo, o SEBRAE, que está fazendo um apoio importante para esse evento. É um evento que traz muita coisa da ciência brasileira, mas também agrega a questão local, a ciência que é feita no Estado, que tem crescido muito, então a gente quer apresentar isso para a população local e também para a população nacional, para o país inteiro, porque esse evento tem um impacto nacional. Pois é, e quando a gente fala exatamente dessa ciência, dela ser, de fato, aplicada para melhorias do nosso país, a coisa realmente muda de figura, porque, às vezes, a gente, quando fala de ciência, a gente pensa que é uma coisa tão distante, tão distante das pessoas, tão distante da sociedade, mas quando ela se aplica para a gente ver o retorno, de fato, empregado na sociedade, a gente percebe o quanto que é importante, e tudo isso é discutido também nesse evento. Certamente, o tema nosso é ciência, responsabilidade social e soberania, tudo a ver com o que você disse. Quer dizer, nós estamos querendo discutir como é que a ciência tem a responsabilidade de ajudar a melhorar as condições de vida da população, e nós temos exemplos inúmeros na saúde pública, que o Brasil já mostrou a ciência brasileira que tem uma capacidade muito grande de ajudar em N aspectos, mas nós precisamos fazer mais, precisamos conectar muito mais a ciência produzida no Brasil, nas nossas universidades, que já é ciência de qualidade, mas conectar com a inovação tecnológica, com a inovação social, com a melhoria das condições de vida das pessoas, com a saúde pública, com o desenvolvimento da educação brasileira, que precisa melhorar muito. Então, tudo isso vai ser tema, todos esses pontos vão ser temas da nossa reunião anual. E as pessoas estão todas convidadas, nós vamos ter mesas redondas, vamos ter conferências de cientistas do país inteiro, nós vamos ter encontros, minicursos, muitos debates, nós vamos fazer também um painel, como é um ano eleitoral, a SBPC tradicionalmente também apresenta propostas de políticas públicas para os candidatos ao governo federal, local, ao legislativo. Nós apresentamos propostas sobre direitos humanos, que estava sendo discutida aqui, inclusive em relação ao Dia Internacional da Mulher, que eu aproveito para parabenizar a todas vocês. A minha diretoria, nós somos nove diretores, cinco mulheres, e a SBPC não existiria sem as mulheres, que fazem um trabalho fundamental desde o início. Então, esse, e hoje essa movimentação aqui na cidade, no país inteiro, é muito importante. Então, esse é um dos temas que nós vamos estar lá. E na SBPC também, as mulheres têm uma presença muito forte, muito intensa. Ou seja, todos esses temas serão discutidos e debatidos com a sociedade local e com os cientistas do país inteiro. Isso, Ildeo. Como é que você enxerga? O Brasil todo está ainda atravessando um período muito difícil em relação à economia, principalmente. E a gente percebeu que houveram muitos cortes na realidade, na educação, e principalmente também no tocante às universidades, às pesquisas. Como é que essa sociedade, então, recebeu essa infeliz notícia, essas infelizes, infelizmente que realmente foi... Vocês sentiram muito impacto por conta disso? Com certeza. A gente está vivendo um momento muito difícil. O ano passado, a nossa sociedade, junto com outras, com a Academia Brasileira de Ciência, com todas as outras sociedades, fizemos uma pressão muito grande junto ao governo e junto ao Congresso Nacional para poder reverter esse quadro. O corte na ciência e tecnologia brasileira é dramático. Nós temos hoje um terço do que nós tínhamos anos atrás para apoio à ciência e à tecnologia, que, como a gente disse, é essencial. Essencial para a economia, essencial para as condições de vida das pessoas, essencial para a gente ter um país mais qualificado e poder disputar no mercado internacional, para a tecnologia, para o desenvolvimento de novas empresas. Tudo isso, assim, é essencial. E esses cortes foram muito drásticos. Ontem, inclusive, eu estava em Brasília, fui ao Congresso Nacional, tivemos uma reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia com o ministro da Ciência e Tecnologia e nossas entidades colocamos novamente a reivindicação contrária a esses cortes drásticos que estão sofrendo as universidades, as instituições de pesquisa. Porque isso afeta o futuro do país. E o tema nosso de soberania nacional, que está envolvido na nossa reunião anual, toca nisso. Quer dizer, nós não podemos ter um país desenvolvido, nem social, nem economicamente, se não tiver uma pesquisa e um desenvolvimento científico acentuado, como acontece no mundo inteiro. Enquanto outros países estão apostando, por exemplo, o Japão, a Alemanha, a Coreia, todos esses países estão, a China, estão apostando drasticamente na ciência, estão aumentando muito os recursos para essa área, nós estamos reduzindo. Isso é um retrocesso grave. E a nossa reunião, certamente, esse vai ser um dos pontos de discussão e nós vamos trazer propostas discutidas no país inteiro, serão apresentadas aqui em Maceió, para a política pública nas áreas de educação básica, que também tem que ser renovada no Brasil, na área da educação superior, nos direitos humanos, na questão do desenvolvimento sustentável e na questão da ciência e tecnologia mais especificamente. Então, nós vamos fazer um painel e vamos convidar, como sempre fazemos, também candidatos ao governo para apresentarem suas ideias sobre esses diversos pontos. Muito importante, então. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que está a expectativa para essa reunião que vocês vão ter com o governo do Estado. É ainda hoje ou amanhã que acontece essa reunião? Vai ser hoje às 15 horas. Então, a nossa expectativa é muito grande e a gente já está tendo uma acolhida muito grande aqui na sociedade em Alagoas. A UFAO é uma universidade que já tem um nível de qualidade importante, reconhecido recentemente novamente pelos índices do MEC, tem feito um trabalho muito significativo de organização da reunião, junto com outras instituições. Aqui a Fundação de Amparapesquisa, a FAPEAL, o Instituto Federal. Então, várias instituições do Estado estão engajadas nessa reunião. Então, a nossa expectativa é ter lá milhares de pessoas no campus da UFAO. E nós vamos fazer também a chamada SVPC Educação, que vai ser feita nos três campos da universidade, Arapiraca, Maceió e Delmiro Gouveia, de 19 e 20 de julho, que vão anteceder a reunião. E na reunião anual nós vamos ter várias reuniões dentro de uma reunião maior. Nós temos a SVPC Jovem, que é voltada para atrair os escolares, as crianças, os jovens, para ver como é que a ciência é bonita, como é que a ciência é importante, como é que eles podem participar. E vamos ter a SVPC Afro e Indígena, também abordando todas as questões relativas a essas comunidades. Nós vamos ter a SVPC Inovação, a SVPC Jovens, a SVPC Cultural. Então, nós temos um conjunto de atividades que vão certamente movimentar muito Maceió e Alagoas nessa semana. Então, a gente está convidando a todas as pessoas, os professores da educação básica, os pais, os trabalhadores, todos os setores da sociedade a se engajarem nessa reunião anual. Porque vai ser uma oportunidade de mostrar também o que Alagoas tem para o Brasil, no área da ciência, da tecnologia, da educação, da cultura, que vocês têm uma cultura muito forte. E isso vai ser transmitido para o país inteiro. E nós vamos trazer também aqui a contribuição de cientistas, de pesquisadores, de professores do Brasil inteiro, para poder debater essas questões que são nossas. Como você disse, a ciência é uma coisa que está cada vez mais no nosso cotidiano. Nós estamos aqui rodeados de todos os nossos telespectadores, de máquinas, de celulares, todo o tempo, que isso é uma conquista da humanidade, é uma conquista da ciência. Mas tem que ser melhor repartida. Por isso, o tema da responsabilidade social nessa reunião, é que nós queremos discutir como é que a ciência produzida no Brasil, produzida em Alagoas, produzidas nas nossas universidades, podem contribuir mais para melhorar a vida das pessoas, a economia do país e o nosso, a sobrevivência de planeta, na questão do desenvolvimento sustentável. Pois é, e quando a gente fala, então, da realização desse evento, eu tenho certeza que o pessoal de casa ficou muito interessado também para participar. O que é que deve fazer para participar desse evento? É aberto, então, para toda a comunidade. Como é que a gente faz para participar? As atividades são gratuitas. A nossa programação científica está sendo finalizada e vai ser colocada no site. Então, existe um site, tanto aqui da Universidade Federal de Alagoas, tem essas informações que estão distribuídas. Mas se colocar SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, no Google, ou se colocar o FAO, você vai achar lá o link para a reunião anual da SBPC, que é a 70ª, que vai acontecer aqui nesse período em julho. Então, todas as informações vão estar lá. E é tudo gratuito, exceto alguns mini-cursos que a gente tem alguma taxa mínima, mas todas as atividades são gratuitas. É uma reunião aberta. As pessoas são convidadas a se inscrever, mas nem precisam fazer isso. Pode assistir a todas as atividades, praticamente, sem fazer... Mas é importante também que participe mais ativamente. Então, nós vamos ter muito debate, muita mesa redonda, muita conferência, muito curso, muita oficina, muita atividade interativa que vão acontecer nesse período. Então, todas as pessoas estão convidadas e toda a divulgação vai estar amplamente divulgada pela Universidade e pelo portal da SBPC. Ok. A gente agradece a sua participação aqui no TV Mar News. E a gente espera que você volte, então, quando chegar, então, julho, ou pouco antes da semana se iniciar, vai iniciar, então, nessa semana aí do SBPC, da reunião aqui. Volta também aqui ao TV Mar News para que a gente possa já falar mais concretamente sobre toda essa programação que vocês estão preparando para a gente. Sim, isso. Muito obrigado a vocês por abrir esse espaço. Parabéns de novo.